Te vejo daqui Levou tempo, mas o tempo tá levando devagar Quando tentei te odiar falhei Porque eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende ele e deixa viver O melhor, o melhor Eu só quero o melhor pra você O melhor, o melhor O amor não prende ele e deixa viver